E aí meus amigos, mais um vídeo mostrar pra vocês como está ficando a minha coleção de jogos de Playstation 3 Beleza, não é uma prioridade, são jogos que sobem, fica muito tempo pra venda E uns que eu acho legal também, porque também só vender, vender não tem muito sentido Tem que também desfrutar um pouquinho Então já tem 12 jogos aqui, tá bem legal Um chart de jogo bacana, GTA 5 que a tela deu Tá aí, tá lá O que é presente fica aí Bem bacana e legal que tá com manual também, né Então a ideia é permanecer uma coleção, né Zerada também Infamous versão platina, né Um chart de 3 Esse aqui eu acho que tá comigo, vai fazer uns 4 anos Então fica aí, né Esse aqui é raro Bacana Mas é igual eu falei no último vídeo, se aparecer alguém interessado, ó, eu quero o The Last E se eu não tiver nenhum pra vender, eu acabo vendendo o meu Mas a ideia é permanecer a coleção aí, né Aqui o Zone, também Bulletstorm Tiger Woods Walking Dead Esse Walking Dead teve muita crítica, né O pessoal falou muito mal desse jogo Mas como eu não vou muito na ideia do pessoal, né Eu acabei gostando, achei legalzinho Eu assisti todos os Walking Dead, né Confesso que ficou meio chato algumas temporadas, né Tentei assistir recentemente a do Daryl E a da Meg lá com o Niga Até dormi no meio dos episódios Mas eu assisti dormindo, né E o Ale é a intenção E o Kung Fu Panda agora, né Mas a ideia é pegar mais jogos e Vendê-los e o que sobrar fica aí pra coleçãozinha Faltam poucos dias pra chegar a minha estante Aí vai ficar mais organizado Beleza, meus amigos Atualmente está sim Pouquinhos jogos, né Mas alguns meio rarinho, né Tipo esse aqui Outros não Mas são bons títulos, né The Lash, GTA São bons títulos É isso aí E até o próximo vídeo E um abraço